Oi gente, eu sou a Agnes Melo e aqui está a Andressa, que é a dos Niles, que faz a minha unha, minha Nile designer E esse aqui é o nosso quadro, que voltamos, voltamos, voltamos pra valer, que é o Crazy Nails Tavam sentindo falta já? Sim, olha, eu tava sentindo muita falta E aí, a atual situação das minhas unhas é essa aqui, né? E olha só, enfim gente, mas essas unhas aqui estão lindas, inclusive eu amei ficar com elas Mas agora chegou a hora de dizer adeus e agora a gente vai colocar uma babadeira aqui, gente É, já está tudo esquematizado aqui, vai ficar lindo, acho que vocês vão gostar dessa Ó, o spoilerzinho que eu dou, que tá aí, né? Também, tipo, talvez esteja aí na também um spoilerzão também É, que é de vampiro, né? Estamos chegando aí no Halloween, tudo, nada melhor do que um vampirinho Sim, vamos começar a ser muito sem Sim E aí, a gente tava querendo muito fazer, porque o Crazy Nails, o que que é? Unhas malucas, né? Isso Nails, Nails É, Nails, né? Nails, enfim Aí, é, a gente sempre quer fazer, tipo, coisas mais artísticas Sim Então a gente queria muito fazer uma de língua, né? Tal, as que a gente tava comentando E aí eu falei, amiga, vamos fazer então uma de língua complementar, já que tá vindo o Halloween, né? Que tal a gente fazer uma vibe, assim, um vampiro? E aí criar, tipo, uma boquinha ali com uma língua pra fora, saindo sangue, assim, sabe? Será que vocês pegaram? Eu acho que vocês vão gostar, viu? E deu muito bom, gente Gente, olha a perfeição disso aqui, sério Olha esse sanguinho pingando Gente, muito lindo Muito lindo mesmo E aqui tá a outra, que também é, né? Tipo, sanguinho, pá Só que só Essa tá babando Tá babando, gente Amei de verdade E é isso, ó Gente, perfeito Olha o detalhe da boca, tá? Muito lindo Comentem aí o que vocês acharam disso aqui Eu amei, de verdade Mostrando minha unha aqui novamente Pra vocês verem a situação que tá Isso aqui tá triste, tá? Isso aqui tá do diabo Essa aqui não foi de agora não, gente Foi da outra vez Tanto que eu tava com a prótese Quem viu aí o vídeo que eu gravei da última vez E aí é isso, ó Tá assim Já tá linda Já tá numa vibe de vampira, né? Olha esse morceguinho lindo, maravilhoso Vai ficar mais Eu não sei tudo que a Andressa vai fazer Eu nunca falo tudo, né? Você nunca falo Você nunca falo É Mas assim Vamos na surpresa, né? Porque eu acho que na surpresa fica mais legal É Ela vai inventar muita coisa agora Então é isso Bora lá, então Comentem Olha, gente Já tá no processo ali, né? Já tirou toda a esmaltação Agora estamos fazendo uma manutençãozinha, né? Sim, pônei embaixo, né? Tirar todas as minhas velhas folhas Que vai crescendo, né? Vai ficando enorme Aí vai ficando horrível também Ali embaixo, tá vendo? Olha o livro É isso Essa parte é bem satisfatória, ó Que feia É mesmo, viu? E trocar de lado Era pra ser satisfatória Era pra ser satisfatória E trocar o lado ali É isso, gente Vamos fazer, né? As duas A outra ainda tá A gente vai fazer esse mesmo processo na outra Sim E é isso Aí depois quando tiver tudo alongamento Tudo certinho Aí eu vou mostrar O início da decoração E essa mulher aí que criando tudo do zero Ai, tô ansiosa Voltamos E aqui, ó A manutenção feita A manutenção feitinha Maravilhosa Agora ela tem unha no dedinho Ela tem unha, gente E agora vamos para a decoração A parte boa A parte boa A melhor de todas Olha, gente, só umas manchinhas Depois que depois vai dar um Um golzinho Quando finalizar Enfim Vamos lá, então A gente já tá fazendo os dois dedos É, sim A mulher já fez, agora O calo tá mesmo assim, né? Tão se revezando Agora vou fazer o mesmo efeito Nesse outro dedo aqui Eu venho fazer as unhas E nem sei como vai sair as minhas Quando eu entro aqui Mas é isso Confio na Andressa Ainda bem que pelo menos Deu certo até agora Imagina que não der certo É isso aí Vamos lá Mas olha que legal, gente Esse efeito não precisa Secar Porque ele seca sozinho Agora a parte legal é essa aqui Que eu vou pegar É um gelzinho transparente Que é o que eu vou fazer O efeito da pedra Agora eu vou formar a pedra Eu quero deixar esse efeito preto mesmo Como se fosse uma gosma ali em volta Pra poder combinar Com o restante da decoração Que também vai ter muito preto Ó, agora Eu vou pegar uma bolinha Bem generosa de gel Essa gosminha Tipo isso aqui Olha que delícia Ui, bem rápido E aí eu venho colocando aqui em cima Pra poder fazer a pedra Ah, que legal Da hora Bom, agora eu vou pro dedinho E aí o dedinho vai ser só Um sangue Espanhado Igual tipo o dedão Só que com mais, né E o dedão ficou assim, né Então aqui o dedinho vai ser só sangue Isso Vai ser nas duas pontas Olha Tchink, tchink Então é isso Já já eu mostro pra vocês Meu dedinho ensanguentado Agora a gente vai fazer A do meio Que a do meio É uma francesa Com formato de morcina Hummm Vamos ver como vai ficar E voltamos, né Vamos fazer agora Os outros dois dedos Eu vou pintar agora Estou pintando Já pintei um dedo Agora eu tô pintando O indicador de peito, né Esse indicador de onde vai ser A cruz E aqui Vai ser a boca A gente vai colocar as boquinhas Gente, eu tô achando lindo Tô ficando sensacional A gente já finalizou, né Três Voltamos E as minhas unhas estão prontas E tipo assim Ficou incrível, gente Eu tô Ficou maravilhosa Vou mostrar pra vocês agora A Andressa vai mostrar na real, né Aí a gente vai fazer Uns videozinhos aqui depois Vocês vão ver aí nos shorts Videozinho de tradição, né Vai ficar bem legal Vai ficar bem legal Mas é isso, gente Se vocês gostaram do vídeo E da nossa unha maravilhosa Deixa o like Se inscrevam no canal E ativam o sininho E também, lógico Sigam a Andressa Lá no perfil dela De unhas Golden Niles Aqui, ó Vamos fazer unhas Unhas diferentes Sim, e venham fazer aqui unha com ela Ela não faz só esse tipo de unha, né Ela faz as unhas mais simples também O que vocês mandarem pra mim Eu topo Topo tudo É isso É isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri